Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui estou eu, Constância de Alencar, trazendo mais vida, mais alegria pra você. Hoje recebendo uma pessoa maravilhosa, a natureza é seletiva sim. Este homem já foi tantas coisas. Ele vai contar, seu Sidney Oliveira, o proprietário, o diretor-presidente da Ultrafarma. Bem-vindo. Obrigado, Constância, mas não mereço todos esses elogios aí. Quantas vezes estivemos junto. Olha, hoje por acaso estive com o Dom Fernando Figueiredo, que é o Bispo da Diasse de Santo Amaro, que é seu amigo. E você sabe que sempre nós comentamos de você. Porque todas as vezes que fizemos programas juntos, que alegria, tivemos grande audiência. Porque você é esse alto astral, você é essa alegria que você leva. Eu nunca vi você triste. Então, acho que é isso que as pessoas precisam. E eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, Constância. Nossa! Eu sou um grande admirador seu. E você sabe disso. Porque eu não conheço, acho que ninguém mais alegre do que você. Seu Sidney, é lógico que na maturidade, as adversidades acontecem. A gente pode agradecer ou chorar. E a escolha é a sua, colega. Não é verdade? Eu acho que com você é só alegria. Não tem choro. Só tem alegria, Constância. Você sabe disso. Acima de tudo, a gratidão a Deus por tudo que a gente tem conseguido. Não é, seu Sidney? Mas eu acho que é isso. Você é uma pessoa que tem essa fé. Eu acho que participamos já de vários programas juntos. Eu, você, o Dom Fernando e outras pessoas que eu não me recordo agora. E o Elie Corrêa. É, o Elie Corrêa. Enfim, já foram muitos artistas, outras pessoas junto com você. E você sempre é essa alegria, esse alto astral, essa fé em Deus. Eu acho que é isso. E eu me inspiro em você nessa alegria, Constância. Porque você é demais. Seu Sidney, muito obrigada. Mas, na verdade, o grande homem, o grande por quem a gente tem muita admiração, é o senhor. Segundo informações, o senhor vem de uma caminhada muito longa, não é? O senhor já foi em Graxate? Em Graxate, fui. Trabalhei na roça, fui balconista de farmácia, já trabalhei de ajudante de pedreiro. Enfim, uma série de coisas, né? Até chegar, depois comecei a trabalhar numa pequena farmácia como balconista. E depois vim a ter a minha própria empresa, graças a Deus, né? Principalmente Deus. Meu Deus do céu, olha, gente, a natureza é seletiva. Tem gente que já nasceu com o café da manhã garantido e não fez nada, nada, nada. Olha, espelhem-se num grande homem, um homem que realmente sabe de onde veio, por isso sabe para onde ir. Senhor Sidney, parabéns pela sua caminhada. Eu que agradeço você, parabéns pelo seu programa e estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, Constância. Muito obrigada, principalmente hoje, nesse show do nosso grande amigo, Agnaldo Raiol. A joia mais cara, ela jamais terá o valor daquela que você deseja, colega. É isso, seu Sidney? É isso, e tive que estar junto com o nosso grande amigo, Agnaldo Raiol, que daqui a pouquinho vai estar abrilhantando esse espetáculo. E muito bom. Seu Sidney, para encerrar, só um conselho, uma palavra, a quem deseja alcançar tantas vitórias, assim como o senhor? Eu acho que ter fé, perseverança, principalmente fé em Deus, e perseverar no que ele faz, acreditar no que ele faz, que não tem erro. Agnaldo Raiol, é mais fácil ser astronauta no Paraguai do que artista nesse país. Ele só é há 55 anos, merece todo o respeito. Valeu, café, Brasil! Muito obrigado.